Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim trazer pra vocês alguns comentários sobre Até o dia em que o cão morreu, de Daniel Galera. Há algum tempo atrás, quando eu conheci Daniel Galera, conheci, né, as obras dele, eu primeiro fiquei interessado por Barba em Sua Para de Sangue, porque era o livro que tinha sido recém-lançado, era o livro que tava tendo mais comentários na época e tudo mais, e li Barba em Sua Para de Sangue, e depois disso fui atrás de outras obras. Quando eu vi a capa de Até o Dia em que o Cão Morreu, que foi relançado pela Companhia das Letras. Ninguém tinha noção do quanto eu quis ter essa capa pra mim. Depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de comprar esse livro e tive a oportunidade de ler esse livro, que eu tô segurando assim de lado, porque fica mais bonito de ver do que em pé, que no caso tá de cabeça pra baixo. Ele vai contar a história desse cara, que não tem nome, que é o nosso protagonista, de vinte e poucos anos. Ele vive sozinho, não tem emprego, não tem trabalho, não tem basicamente nada da vida, e paga o aluguel do apartamento onde ele vive com o dinheiro dos pais. E ele tá confortável com essa situação, né? Nada pra ele precisa mudar. Ele tá conseguindo viver, tá conseguindo se virar. O que vier pra ele tá massa. Certo dia, ele conhece Marcela em uma noitada, e passa a convidar ela pra frequentar a sua casa. Da mesma maneira que ele encontra em uma tarde de passeio, na Praça da Alfândega, um cachorro. E ele resolve meio que chamar pra casa dele, mas sem forçar o cachorro, sem levar ele de fato. Ele meio que dá a opção pro cachorro escolher. Ele pensa, se o cachorro me seguir até a minha casa e entrar, ele vai ser meu, e quando ele quiser ir embora, ele pode ir. Ele basicamente faz isso porque ele não quer se apegar a muitas coisas na vida. Na verdade, ele não quer se apegar a nada além do que ele já tem. Ele não quer se apegar aos pais, por isso que ele saiu de casa, e também não quer voltar a morar com eles, nem quer que os pais o visitem, né? Vão morar no apartamento dele. Ele não quer se apegar a um novo emprego, as responsabilidades que esse emprego pode trazer a ele. Ele também não quer se apegar a esse cachorro, por isso que ele deixa o cachorro ir embora quando ele quiser, e se um dia o cachorro voltar, o cachorro, né, é porque tá gostando da casa dele, então eles vão viver ali. E muito menos se apegar a um relacionamento, embora ele conheça essa Marcela, que é completamente o oposto dele. Ela é uma modelo, né, bem sucedida, que tem uma perspectiva de vida, que faz planos, que estuda, que tem o seu próprio dinheiro, que se banca, que vive sozinha também. Só que não tem nada a ver com a vida que ele leva. E da mesma maneira que ele diz ao cachorro, embora o cachorro, né, aparecimento não entenda, que ele pode ir e voltar quando quiser. Ele meio que faz a mesma coisa com Marcela, ele procura não se apegar a esse relacionamento, mas ele tem uma coisa meio carnal com ela, só, sem se envolver muito emocionalmente, e meio que deixa implícito que ela não tá ali pra ele. Ela pode ir quando quiser, e se ela voltar tá bom, se ela não voltar também, tudo bem. Muitas pessoas se identificam bastante com esse livro, e eu pude entender isso, por que isso acontece, porque ele mostra o que muitos jovens fazem hoje em dia, que é essa questão de querer muitas coisas, mas não correr atrás, não correr atrás de realizar os planos pra chegar em determinado objetivo. Então, por esses momentos, é possível se identificar com a história em determinados momentos da vida, dependendo da fase que você esteja, né, vivendo, porque tem alguns momentos que a gente, eu falo a gente meio que generalizando, não que eu necessariamente faça parte disso, mas a gente tá numa zona de conforto da qual a gente não quer sair, por medo da mudança, por medo de se envolver, de entrar em cabeça em coisas que nós não conhecemos. A narrativa de Daniel Galera já é conhecida dos outros livros dele que eu li. É em primeira pessoa, feita pelo protagonista, que não tem nome, e os diálogos não têm marcação, não têm aspas ou travessão pra indicar o começo de uma fala. Isso faz com que o leitor se aproxime um pouco da história e que a leitura seja mais fluida. E você não percebe as páginas passando. O livro acaba, né, sendo uma coisa super rápida e prazerosa de ser lida. Muitas pessoas também podem não gostar do estilo de escrita de Daniel Galera, que é meio lento, às vezes até monótono, mas eu acho isso legal porque na maioria dos livros dele, ele retrata situações reais, situações de pessoas que aparentemente são reais, né, pessoas que você pode conhecer algum dia, situações que você até pode estar inserido, né, em algum momento da vida. E isso é o que me faz gostar dessa escrita, de ser uma coisa tão real, de não ser nada mirabolante, de nada que você tenha que pensar muito pra acontecer. Não que esse livro seja todo, né, nessa coisa do marasmo, da lentidão. Ele tem seus momentos de lentidão, tem os momentos que ele queima mais devagar, mas também tem os momentos que as coisas acontecem e que tudo, né, tem um ritmo mais rápido. A vida é feita, sabe, de momentos, onde a gente tem uma coisa, sabe, que a pessoa fica e se apega. E é depois de vários momentos como esse que a gente chega ao final do livro, que é super inesperado e faz você refletir bastante sobre o que passou, sobre o que ainda pode vir, sobre o futuro das personagens e sobre a vida de uma maneira geral. Por esses pontos e outros que estão aqui em Até o Dinho que Eu Morreu, de Daniel Galera, esse livro é, desde já, um dos melhores livros de 2016, que eu recomendo fortemente pra quem tiver o interesse em ler, porque ele tem essa coisa da conectividade que você pode ter, dependendo do momento em que você esteja. E mesmo que você não esteja passando por esse momento da vida, de, sei lá, indecisões quanto ao seu futuro, e pra esse público de vinte e poucos anos, é possível se ver aqui e extrair dessa história alguma coisa que você possa utilizar na sua vida. Eu fui com as expectativas bem altas pra ler essa obra e elas foram correspondidas assim como todos os outros livros de Daniel Galera até agora. Espero que isso continue, porque esse livro aqui, ó, é um dos livros da vida desde já. Então é isso aí, galera. Se você já leu esse livro ou teve vontade de ler, deixa aqui nos comentários pra eu saber e a gente conversar um pouquinho. Se você tiver interesse em comprar esse livro, clipe aqui no link da Amazon que tá na descrição. Aproveite e já dá uma ajudinha pra gente aqui no canal. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e seguir a gente em todas as redes sociais. Valeu! Pronto. Isso faz meio com... Isso meio que faz... Ó! Que filha! É muito difícil organizar as palavras em uma frase assim. Essas palavrinhas. Isso meio que faz com que... Que filha! Que filha! Que filha! Que filha! Que filha! Que filha! Que filha!